A diretoria do Esporte Clube Democrata usou as redes sociais e soltou um comunicado oficial dizendo que a Pantera não vai participar este ano da Série D do Campeonato Brasileiro. É, o clube justificou que a decisão foi tomada com base na falta de recursos financeiros. Mas a Série D, a CBF, banca grande parte das despesas aí. Hã? O Democrata disputou o Campeonato Brasileiro da Série D no ano passado, né? Depois de uma boa fase de grupos, a Pantera foi eliminada na segunda fase da competição pelo Anápolis de Goiás. É curioso que quando acaba o Campeonato Mineiro, a gente fala assim, classificou para a Série D, já viu isso? Igual a gente fala aqui do Campeonato Brasileiro, conseguiu uma vaga na Libertadores na Sul-Americana, aí poupa o time. Aí conseguiu uma vaga na Série D, não vai disputar. Ué, a informação que eu tenho é que a CBF, banca, dá um valor de 400 mil, banca, é, viagem. Viagem, quer dizer, vai entender, eu não estou na gestão democrata, eu não sei, né? É, mas é lamentável para a cidade, né? É lamentável para a cidade, a gente perde com isso. Nosso Deus.